Galera, como o leilão do Forza não está funcionando e a gente não tem mais roleta, o que a gente vai fazer? Um corrida proibida com um carro específico, exatamente, e hoje estamos com ele, o monstro das quebradas, o Godzilla, tá ligado? Se você não conhece, te apresento Black Edition 2002 GTR R35, eita lasqueira! Já deixa seu joinha, meu parceiro! Se inscreve no canal, dá essa moral pra nós aí, véi! Pô, tá me tirando? Se tiver comida aqui é porque eu acabei de almoçar, mas tá valendo! Vamos lá! Estamos aqui com o meu mano, vamos, peraí, calma aí, calma aí, vou explicar, mostrar pra vocês o carro. Eu quero que vocês comentem para mim qual o carro mais bonito do Corrida Proibida de hoje, tá? Temos aqui... Óbvio que é o meu! Oh, meu Deus do céu! Temos aqui um emocionado no menu de pausa, um emocionado no menu de pausa, que os meninos parecem que pediu ele pra dar licença e ele continuou aqui, tá ligado? Não dá licença! Não dá licença, então pra mim emocionado, temos ele, Gabriel, salve pra você! Vamos lá, então! Temos aqui o carro do Microsoft, número 12, não sei por que esse número, mas é o que tava aí, tá? Temos aqui também o Klai, com o número 75, que tá muito bonito, gostei demais da pintura dele. Temos aqui o Dark Esponja, que tá de Motol. Ah, aí sim, hein? Motor é top, velho! Esse aqui tem no Gran Turismo, sabe, esse carro aí? Só que não no... Sabe, ah, não! No GTR 35, né? Mas no R32, eu acho, no R34. Mas vamos lá! Temos aqui o Phelps, que tá sem número, porque ele é bichão mesmo, né? Fazer o quê? O Vitor também! É, temos aqui o Vitor Game, que tá com o número 2, né? É porque, irmão, os caras quando mandam assim no vídeo, tá ligado? Os caras fazem o que querem, né, o Dark? Os caras não botam... Ah, era pra ter número, ô, peraí! Era pra botar número! Gente, eu avisei 50 vezes antes de começar o vídeo, velho! Mas tá valendo! Durmiu um pouco, durmiu um pouco! Dormiu, ele dormiu, ele dormiu no Discord. Temos aqui, ó, o nosso amigo Vitor Game, que tá com o número aqui de drag. É isso mesmo? Drag? Tá escrito drag ali. O carro é de corrida proibida, mas tá valendo. Temos aqui o meu amigo Biel, que tá com o número 71, muito bonito, por sinal. Temos o Lenda, que tá com o Supra. Oi! Ah, não! É Supra. Eu jurava que era um Supra, viu, mano? É um GTR mesmo, com o dragãozinho número 7, laranjinha. E temos, pra mim, a pintura mais bonita. Eu acho que a pintura mais bonita é o número 46 aqui, do Paulinho Gogol. O negócio é o seguinte... Não! Ó, o negócio é o seguinte... Deixe nos comentários qual das pinturas vocês acharam as mais bonitas. E vamos, né, para o Corrida Proibida de Tunagens. Ó, o Gabriel agora botou um Red Bull Racing aqui, sem Liberte Walk. Ficou bonito, ficou feio não, viu, Gabriel? Só não gostei, porque você é muito emocionado. Mas então, vamos lá, Dark Esponja vs. El Clay. Eita, ó lá, ó o menino. Eita, ó, ó, Forza, por que você não cria um comboio, um negócio privado pra gente brincar, mano? Olha, pra gente fazer umas gravações maneiras, olha, pra você ver. O cara no menu de pausa no meio da rua, mano, é pesado. Vamos lá, então. El Clay vs. Dark Esponja, valendo, vaguita. Beleza? Preparados? Um, dois, três. Ai, já coração, qual que você acha que vai levar, mano? Você só vê aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico. Lá vai o GTR do El Clay, mano, na frente, tomando a dianteira. O Dark Esponja passou bonito. Quem freia primeiro perde. Não deu conta de fazer o freio, mano. Não deu conta de fazer o freio. Mas o meu amigo do El Clay fez bonito, mano. Tá indo embora. Exi, catou o guarde rei. Caramba, mano, vocês tão vendo o que vocês tão fazendo com o GTR? Olha, olha o Dark Esponja voltando. Hã? Esqueci o freio, esqueci o freio. Você esqueceu o freio, olha lá. Dark Esponja tá tentando se recuperar, mano. Mas eu acho que não vai dar, PCT. Eu acho que... Eu acho que eu não mexi no ajuste desse carro, velho. Nossa, levou um susto com o gringo. O gringo? O gringo, ele não cabe com o gringal. O emocionado bateu num bote ali pra você, você viu? Vacaiando mesmo o rolê. Mano, se eu pudesse, viu? É uns caras desses que decepcionam a gente, mano. Sério. Mano, tem uns... Olha isso, mano. Olha isso. Ele tá gostando de ser exibido. Olha pra você ver. Que coisa linda. Isso, atrapalha a gravação dos outros, filho. De uma... Não vai ser recrutado. Que puto. Isso mesmo que eu vim, o filho Eduardo ganhou a primeira? Felps e Biel. É o Klai. Acabou de ganhar em cima do Dark Esponja. O Dark, o que você tá fazendo desse lado aí? Você perdeu, parceiro. Que 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 era? Porque você está mexendo a gente fina, velho. Eu sei que você tá acostumado, mas você perdeu, mano. Vamos lá, então. Preparados? Biel e Felps, mano. Valendo vaga na semifinal. E, mano, pensa esse cara. Ele não vai me fazer raiva. O meu rapaz interior tá aqui. A paz interior, mano. Como é que é o negócio do Kupan, né? Eu preciso... Paz interior. Daqui a pouco eu pego a água e faço assim. Tô brincando. Vamos lá, mano. Ele não vai me tirar do sério, mano. Pra quê? Não vai. Vamos lá, então. Biel versus Felps. Valendo vaga, hein? Um, dois, três. Aja, coração. Lá vai, mano. O Felps assumindo a dianteira. O Biel tá logo atrás. Já passou. Já passou, Biel. Já tomou ali a dianteira. E tomou uma distância, parceiro. Agora vamos ver quem é que vai frear perfeitamente. Biel tá tranquilo ali na dianteira, tomando distância. Enquanto o nosso amigo Felps erra a curva. E Biel só vai um pouco mais na tangência. Vai jogando o que sabe. Olha só pra você ver daquele modelo. Nossa senhora. O Biel tá jogando demais com o GTR, hein, rapaziada. O Biel tá jogando muito com o GTR. Eu acho, mano, que antes de a gente começar a gravar, o nosso amigo Dark Esponja tava fazendo o traçado de drone. E o drone freia muito rápido. E eu acho que ele se esqueceu que o GTR vale mil, que tem mil e quinhentos quilos, eu acho. Hein, Dark? Eu explico que tem que virar com banheira, né? Ah, Lu? É. Olha, rapaz. Não, eu freiei errado mesmo, eu cheguei na entrada da curva, eu esqueci de frear. Que pressa, apaga tudo. Que pressa, apaga tudo. Então agora é eu e Lenda. Ah, não, tem o Paulinho Gogó também. É isso? Paulinho Gogó. Boa aí, tem Paulinho Gogó. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Não, ah não, o Vitor Game, pô. É o Vitor Game. É, não, não. Pode ir embora, Paulinho. Pode ir embora. É nóis. Eu esqueci, mano, dessa febre aí. Tem oito, pô. Tô doidão, tô doidão. Vamos lá. Vamos lá. Manda aí. Um, dois, três. Eita, mano, a nave é gostosa de pilotar, viu, parceiro? Ô, Dan, o que você tá colocando aqui no lado do vencedor? É, Dark. Que, ó. É, legal. Ô, Dark, tá tão acostumado que ele não sai dali, né? É, ele tá tão acostumado que ele acha que aquele ali que é o lugar dele. Cadê a tonhante do Dan, hein, Dark? A mesma distância que o também do Biel, né, com a passada no... É, parceiro. É nóis, linda. Não, eu não ganhei. Ganhei o Espada, deixa meu novo, Felipe. Tem que dar a despada. Você ganhou? Você não ganhou pra dele. Eu não vou nem falar nada aí. Chorar a questão, mas tipo assim, na hora que começou eu não tava vendo teu carro. Mas como você tava vendo o meu, então tá de boa. Não, mas o negócio não é ver, é você fazer o mais rápido que você pode. Não, sim. Mas eu só tô falando que eu não tava te vendo, entendeu? Por isso que eu nem comentei nada. Tá, tá suave, tá suave. Entendeu? Entendi o que ele falou. Ele não comentou nada porque ele não tava enxergando o meu carro, entendi. Não, ele tá valendo. Mas assim, você já sabe o resultado, né? Caralho. Tô brincando, Leandro, tô brincando. Vamos lá então. Vitor Game vs Paulinho Gogó valendo um... Opa! Opa! Vamos lá então. Vitor Game vs Paulinho. Ô, Paulinho, você tá pegando um cara que já ganhou Corrida Proibida duas vezes, viu, parceiro? Não, nada não. Eu vou dar um coro nele. Oi! Eita, chamou pro rolê, eu não deixava. Vamos lá então. Detalhe, olha a direita do carro do Vitor Game. Tem um escapamento ali desenhado. É, tem um escapamento. Não só na direita não, na esquerda também. Na esquerda também, ó. Tem paraquedas atrás, ó. Tem paraquedas também atrás, querida? Ó, tem mesmo. Ó, tem um paraquedas desenhado atrás, aí sim. Vamos lá, preparados? Valendo a última vaga no campeonato, hein? Um, dois, três. Haja coração, meus queridos. Lá vai Vitor Game, mano, acelerado. Querendo ganhar um Copa Arrancadão. O Copa... O Copa Arrancadão. Querendo ganhar uma Corrida Proibida de Tunagens, rapaziada. Vitor Game está... Nossa, o Portuga passou direto. O que é o Portuga? Não entendi o que ele arrumou. Acho que o carro dele... Bom, acho que o ABS não funcionou, hein? Acho que o carro dele não... Espera no Paulinho Gogó que falou que ia ganhar de mim, hein? Ih, rapaz. Eu ouvi, diga. Eu ouvi. Calma, né? Alguém confundiu as corridas, hein? Alguém confundiu... Não, foi você que confundiu. Foi não? O Portuga. Ah, o Portuga. Ele achou que era arrancada, mas não é possível que ele não está vendo. Ele sabe que isso aqui é Corrida Proibida. Eu acho que é ele que não curvou direito. Eu sei, eu sei, não. Está sem curva o bagulho aqui. Eita, deu ruim. Então vamos lá, rapaziada. Paulinho Gogó está desclassificado. Vitor Game classificado com Tio Soft. Hum, aí sim, hein? Vai ser bonito essa brincadeira, hein, Vitão? É, vamos ver. Vai ser agora. Vamos lá. Biel versus EuClaí. Pesadão daquele modelo. Valendo a vaga na final. Quem é que leva? Biel ou EuClaí? Vocês decidem. Preparados? Um, dois, três. Aja, coração. Lá vai Biel, mano. Tentava assumir a dianteira ali, mas o EuClaí que conseguiu ela. Mas ele tem um poder de desenvolvência ali no final. Olha lá. Que ele passa. Ele consegue passar. Agora quem frear primeiro é mulher do padre. Vamos lá então. É, mas olha pra você ver. Olha pra você ver. Biel assumindo a dianteira lindamente, mano. Mas EuClaí está atrás e lindamente tentando buscar, mano. A dianteira só pertence a Deus. A vida é louca. Meu Deus. EuClaí já saio catando uns baguletes diferenciados ali enquanto o Biel se arrisca e se lança para a grande final. É, rapaziada. A coisa está séria hoje. A coisa está séria. Meu amigo Dark Esponja, o que você tem a dizer, mano? Você saiu tão precoce dessa corrida de Copa Tunagens. Me explica o que aconteceu. Estava deixando a vaga pro meu filho. Ah tá, está deixando a vaga. Passando as heranças já, né? Ah, passando as heranças, entendi. Vamos lá. Está aposentando já? Sim, cara. Não tem mais desastro, mano. Vamos lá então. Tem, tem. Você só não veio. A gente chama de um nilo de mão da mesa. Vamos lá, Biel. Conta aí. Um, dois, três. Caraca, tá linda essa fita. Tá bonita, né? Agora quem, quem... Quem pra terra? Quem não frear? Friou, perdeu, hein? Cadê, cadê? É o olho. Quem freou? Olha lá, hein? Eu tô vendo, hein? Que olho. Olha o olho. Opa, o Vitor deu uma mergulhada, mas não conseguiu. O Michael ainda tá na P1. Pô, Vitor, 300 anos de fuga, Felipe, esse manco aí, velho. Que manco? Aí, fala com ele, Vitor, quem que é esse manco aqui? Fala com ele. Ele foi o quê? Bônus round? Bônus round? Bônus round? Bônus round? Você perdeu, irmão. Você tá aqui em... Tá, não? Ah, rapaz. Então, tamo junto, hein? Corridex. Agora é eu e Biel. É, Bialzera. Eita. O que você tá arrumando aí, freando? Eu sei lá. Na minha frente mesmo, assim? Eu sei lá. Então, vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Ó, o Michael tá na frente. E o Biel demonstra acionado, mas ele tem mais reta. O Biel tá atrás, ele tá atrás. O Biel tá atrás, ele tá atrás. O Biel tá atrás, ele tá atrás. Ainda, ó, a Chico. Ó, ó, ó. Viu, o Biel tem mais reta, viu? Vai estar aberto. Tem mais reta? Cadê? Não tô vendo, não. Eu não vi o carro dele. O meu carro tá com muito mais reta que o dele. É um bom ponto. Respeita, papai! Respeita! Eu só não precisava matar. Hã? Só não precisava matar. Ó, foi mal, sem querer, porque eu larguei a manete. Muito obrigado a todos que participaram. Copa arranca... Copa... Corrida proibida de tunagens. Atual campeão, Tio Soft. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Jogaram demais, mas assim, Microsoft atual campeão da corrida proibida. Eita! Que bônus round, rapaz? Você tá querendo acabar com a minha alegria? Ou não? Você foi lá, você freou sozinho, você passou direto. Aí um problema que o pessoal sou, meu parceiro. Bielzão, é nóis. Jogou muito. Vitor Game também, meus parabéns. Mas é nóis. É o Tio Soft, né, parceiro? Deixa o like. Valeu!